Música Eu sou a terra, quem se mata Eu também sou, me canto como raça Ele tudo que vinha, não venho nada mais Só me resta agora, me com a soça Eu quero ver a galera de Santa Rita e minha filha de Deus Vai, vai, vai Ô juiz, senhor juiz Ele vai, meu filho, ele vai Ô juiz, senhor juiz A galera de Santa Rita e minha filha de Deus Eu quero ver a galera de Santa Rita e minha filha de Deus Lasta a cara, vai Eu vi o meu preso e descei de frente Vai Acusado de crime e não comecei Eu quero ver a galera de Santa Rita e minha filha de Deus Música